Vamos fazer uma pausa para o nosso café e descobrir como anda o mercado com o jornalista Silmar Cesar Miller. Bom dia, Silmar. Olá, Soraya. Muito bom dia, muito bom domingo para todos os nossos amigos telespectadores de todo o Brasil e, particularmente, para os nossos amigos produtores de café desse imenso país. Olha, a semana que passou não foi muito diferente das anteriores, não. Sem ilusões aqui, os preços do café, particularmente do café arábico, que continuaram ainda em níveis extremamente baixos no mercado internacional. E esse gráfico que a gente pode mostrar agora, eu acho que é autoexplicativo. Preços aí, na faixa de 1 dólar e 10, 11, 12 centavos por libra-peso. Está baixo aquele nível de 1,20 que a gente já achava baixo. Ou seja, está se consolidando praticamente nesses níveis extremamente baixos no mercado internacional. Só que uma consequência até muito óbvia aqui, de uma grande colheita que está acontecendo no Brasil. A safra recorde, a expectativa de 158, 60 milhões de sacas. Colheita já pela metade, portanto, a pressão está aumentando, fisicamente falando aqui. Está a presença de uma produção grande, já entrando fisicamente no mercado. E aí, tem jeito, né? O preço continua baixo lá fora. Tem um componente novo agora que complica ainda mais toda a situação do mercado internacional, particularmente, mas também aqui, um reflexo aqui no Brasil. Essa guerra comercial iniciada aqui pelos Estados Unidos contra a China, começa a envolver outros países também, inclusive a Europa, gera uma inquietação muito grande em termos globais aqui, para toda a economia, os efeitos na economia como um todo. E os mercados de commodities, em geral, estão sendo afetados por isso. Mesmo o café, que não tem muito a ver com a China, nem com os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um grande consumidor de café, é claro, não tem a ver nos Estados Unidos com relação à China. A China consome pouco café ainda, a gente espera que isso cresça no futuro. Por enquanto, não tem muita importância em termos de mercado. Mas acaba uma coisa, um mercado contaminando o outro. Seja a soja contaminando o café, o algodão contaminando o café, o açúcar contaminando o café. Porque os investidores, na verdade, são os mesmos. E aí, acaba uma coisa influenciando na outra, e nesse caso aqui, negativamente. Então, outro fator importante. O efeito câmbio. Tem o efeito dólar aqui, que lá fora, quando o dólar sobe lá fora, ele acaba impactando negativamente no preço dos commodities. Quando sobe aqui dentro, em relação ao real, tem um efeito positivo nos preços internos. Mas uma coisa acaba neutralizando a outra, e fica tudo na mesa. A consequência aqui, são preços internos aqui, que conseguem sair daquela faixa dos 440, 450 reais por saca de 60 quilos. Aqui falando sempre no Arábica aqui, que é o principal produto produzido e exportado pelo Brasil. E tem agora uma situação nova aqui, que tem tudo para complicar mais todo esse panorama aqui. O Congresso, Câmara, Senado, acabaram de aprovar agora, essa semana, a questão aquela do tabelamento dos fretes rodoviários. Isso é muito negativo. Não existe esse negócio de tabelamento de fretes. Uma economia de mercado. É o caso da brasileira aqui. Isso vai engessar muitos negócios. O transporte acaba impactando no preço dos produtos, na própria disponibilidade e escoamento dos produtos em geral aqui no Brasil. Isso inclui o café. Não tem como evitar isso aí. E fica custo mais caro para o produtor, que fica custo mais caro de produção, mais caro para escoamento do produto. Acaba o produtor saindo perdendo e o consumidor também, que acaba pagando mais caro. Um tabelamento dos fretes, que certamente vai implicar em aumento do custo do transporte. É mais um desafio a ser vencido. A gente vai voltar a falar disso semana que vem, porque isso é uma questão nova. E todos os dobramentos pela frente ainda, que não se sabe bem como é que vai acontecer. Mas eu já diria que, de antemão, não é bom para o setor do agronegócio. Eu fico por aqui por enquanto. Um bom domingo a todos. Um bom dia para você, Soraya. E até a nossa próxima. Silmar, obrigada pela sua participação. E você quer ficar mais pertinho aqui da gente? Então participe. Mande para nós as suas principais dúvidas. Sejam elas sobre produção, manejo ou mercados de frutas e hortaliças. E nós vamos responder com a ajuda de um especialista da área. Toda semana, uma pergunta será selecionada e respondida por um técnico ou especialista. Anote aí o telefone para contato que está aqui embaixo.